Olá a todos, meu nome é Jesus Vieira e vamos dar continuidade ao nosso curso de lógica de programação. Hoje vamos falar dos desvios condicionais, o famoso if-else. Aqui no PHP a gente usa o if tradicional entre parênteses e o que a gente quer retornar, a gente colocamos entre colchetes, ou seja, if, que é representado como se fosse no português se, ok? As duas, abrir e fechar parênteses, significa como se fosse expressão, ok? Vou colocar mais aqui assim para ficar mais interessante. E aqui dentro seriam os nossos comandos, ok? Seria isso. Bom, vamos lá. Como vocês podem perceber aqui, no PHP eu posso utilizar esse tipo de comentário, colocando o barra, barra eu faço um comentário, ou eu posso fazer barra, asterístico e fecho asterisco barra, asterisco barra, ou eu posso colocar hashtag aqui que também funciona. Ok? Continuando aqui, vamos fazer um teste simples. Variável teste que é igual a 1. Vamos lá. If teste é igual a 1, ou seja, retorna para mim o valor, certo? Senão não vai retornar nada. Vamos ver. É... Ou seja, me retornou 1, ok? E se eu mudasse aqui, colocasse 4. Olha lá. Não retornou nada. Ok? Vamos fazer mais um teste aqui. teste é igual a 1. Teste é igual a 1. Teste é igual a 1. Entre aspas simples é igual a 1. E retornou 1. Ok? Muito bem. Também existe o else, certo? Ou seja, faça isto. Se não for, faça isto. faça isto. Então vamos lá. A gente pode fazer assim. É... Eixo... Variável... Entre aspas... Não é... Não é... Para concatenar em PHP você coloca ponto. teste. Ok? Fazer concatenação. Ou seja, eu quero concatenar string com o que tiver vindo dentro de uma variável. Eu posso colocar um ponto e mandar concatenar. Após o ponto, se for uma variável, eu posso colocar a quantidade de espaço que eu quiser que não vai influenciar. vai influenciar. Agora, se eu colocar aqui, aí sim vai influenciar no tamanho dos caracteres. Ok? Pedindo para rodar. Ou seja, me retornou 1. Se eu colocar aqui 5, pedir para rodar, não é 5. Ok? E também posso fazer assim. Se teste for igual ou igual a 1, vai fazer isto aqui. else... else... if... se não se... se... variável test... for igual ou igual... a 2... faça isto. else... se não... variável test. eu só vou mudar aqui. Vou colocar . sim s ou seja variável teste é igual a sim se teste for igual ou igual a 1 então vai escrever isso aqui sim é 1 senão se senão faça novamente teste é igual a 2 é então faça isso daqui else senão só vai imprimir isso aqui pra mim ok vamos pedir para executar ele me retornou 5 por que ele me retornou 5? porque ele não é nem 1 e nem 2 ele é diferente desses dois então caiu no else se eu colocar 1 ele vai retornar sim é 1 que opa, desculpa que vai cair nessa impressão nessa condição vou separar aqui pra ficar um pouquinho mais claro agora se else if senão se teste for igual a 2 vai cair nessa condição aqui vamos ver como é que ela cai ali igual a 2 pedir para executar não é 2 tá vendo? se não for nem 1 e nem 2 vai cair no else vai só imprimir a variável no caso é 5 era isso que eu queria mostrar pra vocês e até a próxima não é 3 Obrigado.